Bom dia pessoal, eu sou a Cláudia do canal Cacau. Obrigada pela participação de vocês ali como inscritos. As pessoas também que têm parado, olhado ali também, muito obrigada, viu? E hoje eu tô com um novo desafio que é a questão da reeducação alimentar. Eu tenho 1,50m de altura, muito pequena, pra estar com o peso que eu estou. Então, eu gostaria de fazer a conferência desse peso em balança pra vocês verem. E logo após eu vou mostrar todo o meu cardápio no decorrer desses dias, pra vocês estarem acompanhando aí, tá bom? Vamos ver. Subindo na balança. Nós podemos ver aqui, é 83, né? E 100. Esse é meu peso atual. Gente, eu quero relatar pra vocês o seguinte. A minha primeira alimentação hoje do dia, eu escolhi conforme o meu gosto, tá? Eu fiz uma tapioca. E como eu gosto do abacate, eu peguei assim menos da metade. Quase uma metade, mas é menos que a metade de um abacate. Então, eu amassei esse abacate, coloquei aqui, ó. Esse é o recheio, porque apesar do abacate ter vários benefícios que são maravilhosos à saúde, eu vou até estar explicando pra vocês aqui. E também peguei uma xícara não cheia de café com leite. O leite, eu uso mesmo o leite integral normal, em pó, mas porém eu não uso o açúcar, tá? O açúcar, eu, quando eu tô fazendo a reeducação principalmente, ou não fazendo, eu evito o açúcar, tá bom, gente? Gente, eu quero dizer pra vocês que a obesidade é uma droga, é uma doença. E ela tem que ser combatida, e só quem pode combater é a gente mesmo, tá? A questão da boa vontade, a questão da disciplina, né? Eu, devido a esse tempo de pandemia, eu descuidei um pouquinho, mas agora eu tô já tendo as consequências. Já estou com dores articulares, doendo muito o joelho, e tá difícil pra mim. Então, eu preciso me cuidar, como todo mundo. Quero dizer pra vocês que a única medicação que eu uso atualmente é esses dois remédios. Esses remédios são remédios para pressão arterial. É a alozartana potássica, que é 50 miligrama, e esse outro hidroclorotiazida, que é 25 miligrama. Esse, eu tomo ela, esse de 25 miligrama, às 10 da manhã, tá? E a alozartana, eu tomo também duas vezes ao dia. Eu tomo pela manhã e tomo pela noite, infelizmente, né? Mas eu já cheguei a um ponto que eu já deixei de tomar, controlando a minha alimentação. Eu fazia muito jejum intermitente. Eu sempre gostei de estar na academia, fazendo ginástica, ou então fazendo caminhada. Mas devido a todo esse processo dessa doença que veio aí, a Covid-19, me atrapalhou um pouco, sabe? Mas agora eu tô retornando, tá bom? Eu queria dar uma pausa aqui na dieta e mostrar pra vocês também as amêndoas, gente. Do coco babassu, que eu esqueci de mostrar pra vocês. Elas são assim, ó, tá vendo? Eu esqueci, eu tô retornando agora pra mostrar. Já fiz dois vídeos lá falando sobre o coco babassu. Eu levei, trouxe a palmeira pra que vocês estivessem vendo também. E eu gostaria agora de estar falando sobre os benefícios do abacate, né? Olha, o abacate, ele pode diminuir a pressão arterial, Ele afasta o colesterol, ele faz bem ao coração, Ele diminui cortisol, o hormônio do estresse, viu? Contribui para o funcionamento do intestino, Ele faz bem para os nossos olhos, Ele ajuda na perda de peso. Olha, gente, os benefícios, que maravilha do abacate. Ajuda também a perder peso, como eu falei, né? Previne a osteoporose. O abacate é rico em gorduras boas, na saúde do coração. Entendeu? Então, por isso que eu trago pra dieta o abacate. Porque o abacate é muito importante, né? Pra nós. É rico em vitamina A, C, E e K. Muito bom, né? Ele também contém, né? O magnésio. Magnésio, potássio. Hidrata a pele, né? E é isso, gente. Por isso que eu trouxe o abacate, Pra que nós podemos aqui estar conferindo, Os benefícios dessa maravilha que é o abacate para a nossa saúde. Entendeu? Apesar dele ser gordo, né? Mas a gordura dele é uma gordura boa. Ainda tem ômega 3, né? Que entra no nosso organismo como oxidante, né? Ele também previne doenças cardíacas, por exemplo. Né? E isso é importante. Por isso que eu trouxe o abacate como o primeiro alimento no meu primeiro café da manhã, tá bom? E é isso. Agora eu vou tomar o meu café da manhã. E convido vocês também pra tomar junto comigo. E vou continuar o vídeo aqui também, Porque depois eu vou passar uma outra coisa aqui pra vocês, tá bom? Até já, gente. Beijo. Até já. Pessoal, após ter tomado o meu primeiro café da... Primeiro dia da reeducação alimentar, Eu volto aqui nas plantas, Porque eu quero mostrar pra vocês como é que elas estão. Elas estão no... No segundo dia do processo do... Daquela solução que eu fiz com detergente neutro, né? Pra poder sarar as plantas na coxunilha. Eu até acho que tá com um aspecto bem melhor hoje. Gente, essa parte do quintal aqui, Essa lateral do quintal, Ela pega só a partir... Eu acredito que é a partir do meio dia e meio, mais ou menos. Então, é um lembrete. Quando a gente faz aquele processo lá da... Do detergente, A gente não deixa nossas plantas no sol. E de preferência, A gente tem que fazer num período frio, tá? Você faz bem cedo da manhã, E... Se você pode tirar ela do lugar, E colocar ela no lugar de sombra, Então, faça isso. Mas, porém, se você não pode tirar do lugar, Pra colocar em outro lugar, Então, deixa pra fazer, tipo, Seis e meia da tarde, Ou a noitinha, Pra evitar que essas plantas venham a queimar, tá bom? Então, eu vou só dar uma aguada nelas agora de manhã, E finalizo já esse... Esse vídeo pra vocês, tá bom? É ruim gravar, né? Segurando assim, muito ruim. Eu tenho o tripé ali, Mas até você deslocar tudo pra cá também, É outro problema. Mas... A gente não tem nada sem luta, né? E, gente, ó... Inscrevam no meu canal, Se vocês gostarem realmente do conteúdo, tá bom? Eu só tenho mesmo, Só agradecer vocês, tá? E também, Deixe pra mim ali um likezinho ali, Vai ser de grande valia, Pra que o YouTube reconheça Que vocês realmente estão gostando do conteúdo, tá? Compartilhem, Inscrevam, como eu já falei, tá bom? Eu fico muito feliz, Porque é como eu falei pra vocês, Sem vocês eu não tenho como realmente Prosperar aqui no canal, não, gente, tá? E é isso. Gente, eu vou mostrar umas mudinhas pra vocês, São as mudinhas que estão lá no chão. Essas mudas aqui eu tô tentando. Estou sempre passando, aguando, Olhando. Gente, essa planta é tão bonita, ó. Essa planta que eu peguei lá na casa da minha filha, É um galinho, ó. E ela pegou facilmente, Porém, Ela, Eu vi, Eu reparei que ela não dá, É com qualquer terra não, tá? E eu vou até olhar pra me dizer pra vocês qual é a terra que ela, Que ela dá. Porque eu tentei botar, assim, tipo, Essa terra mais, Que esse pessoal vem, Mais de Curral, Sei lá, Mais super tratada até, A terra. Mas ela não aceitou, pessoal. Inclusive, Inclusive, Eu encontrei, sim, A terra, A terra. Porque, Como o meu genro havia comprado, Tinha um pouquinho lá só. E eu vou ter que ir no comércio buscar. Olha, Essa terra aqui, ó. Terra, Terra vegetal, Tá vendo? Então, Tem plantas que, Se vocês observarem, Elas não vão, É com qualquer tipo de terra não, Tá, gente? Planta é toda uma ciência. Então, Eu tô estudando um pouquinho sobre elas, Pra que eu também possa aprender, né, gente? Pra mim poder tratar minhas plantas com carinho, Com amor. E, Hoje, A tardezinha, Vai ser o último dia que eu vou usar lá o detergente, tá? Aí, Após eu usar esse detergente, Eu vou dar uma olhadinha, Se eu posso estar passando, Que eu ganhei um, Um fertilizante, E eu vou ver se eu vou poder, Já tá aplicando esses, Esse fertilizante nessas plantas, Tá bom? Gente, De já, Só gratidão, Viu? Só muita gratidão, É, Como eu falei, Eu já pedi pra vocês se inscreverem, Se vocês realmente gostam do tipo de conteúdo, Tá bom? E logo mais, Eu vou estar passando também, Pra me mostrar, É, A minha alimentação, A primeira alimentação da reeducação alimentar, Viu? Eu tenho, Eu sempre coloco meta no que eu faço, Eu tenho de hoje, Quinze dias, Pra mim estar mais magra, Gente, É, Esse processo é um processo longo, Não é uma coisa assim, Perder peso, Você não perde peso assim, Do dia pra noite também não, Viu? Mas, Eu tenho um processo de quinze dias, Porque eu tenho algo que eu tenho que cumprir nesses quinze dias, Tá bom? Gente, Beijo no coração de vocês, Fiquem à vontade, Dê muitos likes aqui pra mim, Compartilhem, Se inscrevam, E é isso, Gente, Um beijo no coração de vocês, E fiquem todos com Deus, E me aguarda pro almoço, O vídeo do almoço, Da primeira reeducação alimentar, Beijão, Fui! Tchau!